O Código de Defesa do Consumidor representou, na época, sobretudo, um avanço civilizatório, porque as relações de consumo naquela época eram reguladas pelo Código Civil. Então, isso foi um grande avanço e uma quebra de um paradigma. Foi fundamental, portanto. O legado fundamental dessa norma é que a relação dos consumidores deixou de ser um caso de polícia, porque quando era regulado pelo Código Civil, sempre entrava as questões policiais no meio, reclamações dos consumidores em relação a uma questão que não tenha sido convenientemente resolvida. Então, isso significou um avanço muito grande, porque a relação de consumo deixou de ser um caso de polícia para ser um caso regulado por um Código de Defesa do Consumidor e das relações dos consumidores com os fornecedores de produtos. Esse foi um grande legado. O principal desafio que nós temos agora é o de atualizar e de aprimorar o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista as relações de consumo terem mudado bastante nos últimos 30 anos. Agora, nós estamos na época do comércio, do e-commerce, do comércio internacional, estamos na época da internet das coisas, estamos na época do 5G, estamos na época da inteligência artificial. Então, essas relações de consumo, elas avançaram demais e para terrenos nunca antes possíveis de serem imaginados. Então, naturalmente, nós precisamos de atualizá-lo para torná-lo contemporâneo no seu tempo. Mas, fundamentalmente, o Código de Defesa do Consumidor, já há 30 anos atrás, foi um marco decisivo, como disse anteriormente, no próprio processo civilizatório.